O Seringo Achupé está com vagas abertas para atendente de balcão, auxiliar de manipulação, costureira de calçados, cuidadora de idosos, armador de ferragens, diarista, doméstica, operadora de caixa, representante comercial, almoxarife, analista fiscal, cabeleireira, manicure, consultor de vendas, operador de caixa, motorista de van escolar, projetista de autocad e bloqueador de calçada. Legenda por Sônia Ruberti